De echo e defesa de Valk Quero não selecionar clip Selecionar Da muito trampo velho Vai ruxar a construção O que tiver ali já fica atento Vem fudendo Até nascer ali também Tem pras costas também pra cozinha ai parece velho Iiii E a guia é perto da cozinha ali no L Deixa eu dronar aqui calma ai Eita fecharam bem os Tá na garagem já Tá limpado ai Pode parar isso ai quebrar isso Boa Pessoal vou fazer a play aqui atrás ai O desativador Quer dizer Vídeo cozinha Vídeo cozinha Vídeo na cozinha Ouviu o vídeo na cozinha Tô mirando na cozinha aqui na porta Fora que poder quebrar fala Tô mirando na palco Tô mirando na palco Ó palco não tem reforço Palco tem um alçapão que não tem reforço Tem ligação também deles O cara acabou de pular palco Ouvi junto a palco eu acho Tem rotação pra cozinha Eu vou deixar o desativador e vou rujar a torre hein Achei Quebrei a mira do fundo Vou tentar destruir a mira da frente Eu vou segurar ele pera ai Eu vou segurar ele pera ai Então eu vou tacar o Capacitei Vai acordar ali velho Vídeo vivo sempre finalizado Ah velho Ai fodeu Tem arsenal mano Direita é muito vago Passou, passou, você bate Boa Vou deixar no corredor Vou entrar Da cover pra eu passar ai Cofer Sem drone Vai plantar pera ai Peguei não Peguei aqui É só um só um só um É Tá com a gente Tec Caralho trollei com trollei o Jäger Uhuuu É verdade que a arma da ring vai receber o buff Parece que sim Parece que sim Blitão a todo gás Segura o Blitão É o trem descendo a ladeira bicho Ai ai Vou ver Só porque você falou que eu jogo sempre de Valk Vou pegar a Valk Vou pegar o Mute Tô dando na cara Hehe É uma coisa que acontece muito pessoal Não sei se vocês percebem Principalmente quando eu jogo de Blitz É... Eu costumo cegar o cara e eu começo a atirar no cara Tá ligado? Eu começo a meter bala no cara, tiro a mira E nessa hora Tipo ele ta varando tudo, metendo bala pra todo mundo do lado e eu acerto minha cabeça 100% das vezes que eu morro de Blitz é assim Então qual que é a grande questão? Quando você ta de Blitz Você ta avançando pra cima de um cara Você segue a ele, deixa ele gastar todo o carregador Tenta, tipo se ele vai pra cima de você, você mete a escudada É... Não tenta atirar Tipo, você pode até tentar atirar no hipfire É... Se você conseguir dar um espacinho pra trás, é melhor E ai depois, se você precisasse ser cega de novo Bah Presenciais de RV6 Eu acho que vai ser a frente O público pode ir no Brasil, até hoje só foram em São Paulo Você que sabe que tem chance de eu que sabe? Não sei velho Questão de presencial do... Fudeu, fiquei espantado Realmente estou espantado Relaxa, no dedo bombe Não, presencial de RV6 Os caras querendo fazer a defesa da face avançada Oh, não tem ninguém cuidando das costas Calma ai, calma ai Tem lesion lá Ah, em cima velho Botei uns disruptor de sinal ai Lion no gostosa Renato, isso daí sai comprando no Twitter Não precisa da cara ai não Putz, mas pode ficar escondido Eu ia falar pra você se esconder no... No negócio ai mesmo, ficou recuado Ó, danifiquei o X-Kylus ai Beleza, vai querer descer pra tentar pegar Caiu nóis Abriu o alçapão de trás Ah, ele me deu pré fire Me fudendo Quebrou o mute Tá abrindo o alçapão Fonte, fonte, fonte Fonte, fonte Fonte Nossa Cara, esse cara não é Nossa, que lindo Ah não, eu acertei a cabeça dele hein Acertei a cabeça dela hein Direito eu acho Nossa É engraçado Só na arma do mute que eu uso o red dot Red dot Dá a impressão que a mira fica muito pra cima É meio estranho É meio estranho Mas é bom porque o pontinho dela só dá pra ver bem melhor que a reflexe, tem que mirar na ponta do triângulo É bom pra fazer os tiros É a melhor Você saber que você tem que mirar ali na ponta do piano é ótimo Do piano Do triângulo é ótimo Curto mais a reflexe velho, ela é muito costona É eu também Não, a reflexe é boa porque ela é fininha, você sabe tipo, o dot dela é fininho O final principalmente da mira, que é onde você tem que mirar A red dot mano, querendo ou não, é muito grande É a quarta das crianças Pra fazer média distância e longa igual o pessoal tá falando, é ruim Agora a holográfica é tensa, porque é bom o pontinho dela, só que o tensa é que ela ocupa muito espaço na visão O que? 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 Psic consistentemente O que vocês querem fazer? Tá ficando aqui Fim fodendo, tem mira no corredor nacional velho, pelo amor de dios ama-se sim Padrão Eu acho que... Obrigado pelo loot, rumo ao diamante? Não. Quem que abriu a barricada da torre aqui? Fui eu, fui eu, fui eu, quem abri? Tem cast aqui, cê acredita? Tô chamando atenção, Tech. Boa. Aí o cara tá deitadinho. Aonde? Aí do teu lado ou retalho? Não sei, velho. Eu acho que tem pro castor aqui do lado. Tem um castor aqui. Tá, tá na ponte. Tá, tá deitadinho pro castor aqui o cara. Ponte eu tô marcando. Vou quebrar o castor. Quebra essa porra, vai. Quem tá ponte? Nossa, são dois deles, são dois, são dois, são dois. É a mira, mira ponte, mira ponte. Relabaça, relabaça. São dois aí. Ponte, guys. Deitada. Tô cego. Pelo, peguei. Não, eu matei, tá? Matei, tá aqui. Ponte eu matei, tá aqui. Tá, eu vim aqui. Tá tudo clear, guys. Só vim plantar. Cuidado escada branca aí então. Pera aí. Criança? Não. Eu vou pra escada branca. Cuidado arsenal. Nossa senhora, tô mega cego. Deitada, mano. Deitada na escada branca. Patim! Isso aí. Oh, tao! Ah, blytão. Cheio de paixão. Opa! O que você acha que falta pros times BRC equipararem... É... Equipararem a penta atual? Acho que talvez mais calma, Vitão. Mais calma. Eu ainda acho que os times dão uma chocada. Ou seja, entram em choque, ficam nervosos. Não, a nova atualização não chegou, pessoal Nossa, quem escolheu errado? Errado aí É, costumo, sempre escolheu o último bong Tem que poder me beijar, refiro O bicho atualmente é o Cristiano Ronaldo com três pernas É divertido esse operador, cara Jogar contra ele não é divertido Ah, mano, jogar a favor dele é Deus Você pode usar o sapão lá, vai É leve Sim, senhor Cuidado aí O ranger do mute aqui não pega, não precisaria de um negócio alto Ó, guys, ninguém pegou colete Ah, ninguém pegou colete aí Caramba, tá em sua frente, guys Ali me surpreendeu Consequentemente mostrou o potencial que não veio mostrando o G Que essa é a defesa de uma surpresa Ô, ô, Guil, tira essa barra aqui, ó A de cima ali, ó Fiozinho Aham Vou ficar escondidinho aqui, guys Caramba, cara do mal já Aí, aí, entrou Viram tudo já, velho Ah, agora os caras estão de tete, né Ligeiro ao pai E aí Pega lá, pega a puta, pega a puta, pega a puta Pega lá, pega a puta, pega a puta Tô mega explotado, ah não, o cara tava marcando aqui, exatamente aqui, os caras vão descer me comendo, eu acho, hein, e tá aberto aquele alça pênis, mas não tá em ninguém, eu tô marcando, vai 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 Tá com o nade, peguei um, peguei no alçapão, entrou, pegou a, nossa, tá meada, tá muito meada, tá muito meada, boa, nossa, mano, eu tava colocando o disruptor de sinal, velho, mano, eu abri, eu abri no palco e chamei a atenção de todo mundo, mano, mano, a Ashe simplesmente desceu e passou pelo redar, Passou por mim e voltou ainda Ela passou porque eu tava com o disruptor na mão, aí eu tive que voltar pra arma, comecei a varar, ela tomou 80 de vida Caramba Eles vão pegar lá em cima de novo, né Ah, eles vão colocar um monte de armadrilo agora, hein Sei lá, de quem que eu vou Eu tenho uns clips tentando matar blitz muito ridícula Ah, eu também tenho Eu tenho uns clips jogando de blitz que devem ser bizarros Eu acho que é embaixo do pneu, vem clã Ah, caralho, já levaram meu drone É, é por não, o cara lá bota a armadilha Legion, Legion Armadilha? Legion Isso, Legion, obrigado Rapazes, eles pegaram embaixo, né É Eles pegaram embaixo? Pegaram embaixo Ah, agora, agora lascou Agora lascou que nós vai ter que fazer o quê? É só costas, full costas Nós vamos ganhar o jogo Nós ganhamos o jogo, esse atleta destruir as miras, velho É sério, destruir as miras, nós ganhamos o jogo Pô, não gasto isso estudando, não, então Ah, já perdi um Aí Se mexeu O Yaker saiu lá? Se mexeu aí, tem a câmera Não, eu que andei mesmo O Yager, um Yager tinha saído do palco Nossa, tá aqui, tá à esquerda, tá à esquerda da minha porta, à esquerda da minha porta O cara Pode varar, pode varar, cofre Ih, acabou a bala Tá à esquerdinha total Atua direito, no caso Puta que balinha Pegou? É um Legion, acho que é um Legion, acho que é um Legion Pelo pezinho que eu vi Volta aí com esse drone, ô Futs Ah, eu queria ter dado uma... Tem aqui, tá à direita, tá à direita Ah Eu perdi a mão, tô marcando Falei A esquerda Pô, disso, eu vou rushar nele Tá à direita, tem que dar três pontos no quadrado lá Valeu Boa Engolido Tem mais um palco Tem um palco? Passou, passou, passou Peguei, peguei, peguei Engolido Vai comendo atrás aí Pelo palco Eu comi Tá sem já Tem smoke? Vícia Tem Tem smoke, 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 smoke Passou o corredor Peguei Smoke, 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 smoke Smoke, smoke, smoke Foda-se 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 Pô, metralhei Porra, agora foi a teamplay Hard, hein Olha lá D-d-d-d-d-d-d-d Eu der a gas nele, mas pra mim eu atirei nas costas Sendo bem sincero Caramba, os cara tá aqui torto Agora eu aqueci Aí na próxima Crossfire nega sua league, cê viu? Cê viu esses crossfire aí, só caminha? Pega, pega, pega Eu tô de 5, cara Brrrrrr Aí, aí O cara preso ali no palco, véi E aí Obrigado.